Oi oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e pra você que tá chegando agora seja muito bem-vindo a mais um vídeo Pra você que tá chegando agora seja muito bem-vindo a mais um vídeo Bom pessoal, já aproveita, já se inscreve aqui nesse canal, tem vídeo novo todo dia às 7 horas da noite Já deixa o teu like que me ajuda pra caramba Verdade O que foi isso? Foi o Frederico Na porta ali? O que foi? Fléu, foi você? Ali, bate aí Frederico, tá me assustando o piado Pra você que tá chegando agora seja muito bem-vindo E pessoal, no vídeo de hoje tá aqui esse menininha aqui, ó minha gente Tati Foi o Frederico? Não foi Tá me zoando, pare Foi o Frederico, sim, amor Foi o Frederico Não foi, ele tava aqui É que foi então, mas é tudo de madeira isso aqui, piada Meu Não, mas é o Frederico, alguém tá zoando Alguém quem? Oh! O que é isso? Gente, foi isso aqui Véi, não dá pra abrir a porta Olha aqui, tá vendo? Véi, sério Você tá me trollando? É verdade Não tô zoando Não tô zoando Você tá me trollando? Não, você tá me trollando Fala sério Eu não tô zoando Eu não tô zoando Véi, se for trollagem não é engraçado, véi Não é trollagem Não tô trollando, véi Mãe, vamos chamar a mãe Vamos chamar a mãe Vamos chamar a mãe Nossa, nada a ver Eu nem ia gravar vídeo disso, gente Eu ia gravar um vídeo contando pra vocês Sobre o Gabriel Ele vai hoje cortar o cabelo Vai mudar de visual Tipo, nada a ver assim Vamos chamar a mãe Vamos chamar a mãe Mãe! Mãe! Cadê você? Eu tô te chamando O quarto do João? Gente, juro Vocês viram Será que deu pra ver? Eu não vi no vídeo Se deu pra ver, véi Como assim? Cadê você, mãe? O que você tá fazendo? Mãe, escuta Sério Escute 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 Eu e o Gabriel A gente tava lá no estúdio E o trinco Aquela porta Sabe aquela porta Que é trancada Que vai lá pro porão? Sei O trinco da porta mexeu Não é verdade, Gabriel? Não é verdade, mãe Mãe, mexeu o trinco da porta Eu juro Tinha alguém lá No porão? Isso Sabe aquela porta Que tem Que dá pro estúdio do João A porta que é trancada Que vai pro porão? Sei Alguém mexeu E bateu na porta lá As primeiras vezes Eu e o Gabriel Tipo, a gente tava olhando A gente pensou, né, Biel? Que era o Lambo O Frederico Que tava lá Aí, beleza A gente continuou gravando Mãe Tá gravado, mãe O trinco mexeu Tô falando sério Sério? O trinco mexeu Mas vocês viram o trinco mexeu? Eu só ouvi Sim, o trinco mexeu Ele mexeu Eu gravei aqui Ele balançando coisinha Vamos lá dar uma olhada Então, mãe Vamos lá dar uma olhada Será que nem coisa Cabeça de vocês? Espera Vamos olhar na gravação aqui Mãe, eu te falei Mãe, alguém mexeu Eu tô no trinco da porta Tô falando sério Vamos lá Vamos lá, véi Cara, Gabriel Gabriel, juro Você não tava trolando, Gabriel Você não tá trolando Eu não tô trolando Mas eu acho que vai acontecer A mesma coisa que sempre acontece Mas só que parou, mãe Parou Então, se a pessoa tava lá Viu que vocês viram Saíram de lá Ele já saiu dela também Ai, meu Deus Gente do céu Essa pessoa não fica Ela não fica Ela só quer assustar Mãe, eu juro Mexeu Ah, você viu, né? Cara Vai, escuta Vai, escuta Vai, escuta Vamos pegar os tacos Gente, eu sei que De costume sempre acontece Alguma coisa A gente pegar o taco Mas é porque a gente Fica com muito medo De verdade mesmo Gente, eu juro Juro pra vocês Eu fiquei apavorada Porque, tipo, nem era o vídeo Nada a ver Tipo, eu não ia gravar nada disso Do cara no porão Até porque, tipo, assim Eu tinha parado isso Fazia um tempão Que não acontecia nada Aqui em casa, velho Devagar, mãe, devagar Tá aberta a porta? Não Lambe, lambe, lambe O cachorro foi correndo na frente Não, mãe Nós nem vimos aqui fora A gente só saiu lá do estúdio E já subiu correndo A luz tá acesa? Ai, meu Deus Gente, pior que a Rosane Tá de folga hoje Porque ela passou mal de manhã E ela teve que ir pra casa O que? Ai, mãe, mas deve ter gente aí, mãe Deve ter gente aí, mãe Tem gente Porque mexeu Eu ia ver lá baixo Eu tenho que falar Que nós estamos aqui Eu vou chamar a polícia O que é essa coisa aí na escada? O que é isso? O que é isso aí na escada? Calma Deixa eu ver aqui Ai, meu Deus Meu Deus, gente O que é isso? Uma camisa Uma camisa Abre aqui, quero ver Uma camisa do João Uma camisa do João É Tudo rasgada Tudo suja Tudo rasgada Tudo rasgada Tudo suja Olha o João As camisas Certeza Tá tudo rasgada Tudo picotada Será que é do João? Acho que Não, não sei Mãe Cuidado Cuidado Gente, vai te levar aqui Vem 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 Deixa eu falar uma coisa Essa pessoa que vai ter aqui dentro Ele pode estar escondido Ele pode estar escondido Mas ele pode O jeito do céu A porta Ele estava ali no corredor E tem o que? Cinco minutos que a gente subiu Ou ele está aqui dentro ainda Por isso que eu estou com medo De ficar aqui Ou ele está aqui dentro ainda Ou ele correu E está aqui fora Por que você está falando baixo? Porque eu estou com medo Ai meu Deus Também se tivesse alguém Frederico já tinha sentido Também né Se o cara Se o cara não está aqui Gente São três horas da tarde Se o cara não está aqui A porta está aberta Ele está dentro do terreno A gente tem que fazer isso rápido Porque ele está aqui dentro do terreno Ainda O que é? O que foi? O que é isso? Nossas roupas? Nossas roupas? Meu vestido Meu vestido Você não está procurando esse vestido Meu vestido Novo Ele está com etiqueta Novo Como assim Tudo roupa é tua Patrícia Roupa Tudo roupa é tua Você está brincando Aham Tudo roupa é tua Tem um churro ali também Véi Roupa minha Tudo com etiqueta Está tudo aqui Tudo aí Será que é algum psicopata Alguma pessoa Que é Tipo Fixada em mim Alguma coisa assim Eu estou pensando Se tem alguém apaixonado por você Será? Mas alguém apaixonado Isso faz tudo sentido Mas alguém apaixonado por mim Está querendo me apavorar Desse jeito Gente O que é amor? O que é isso? É amor de jeito É louco Mãe, calma Mãe, calma Calma O que o Frederico está olhando ali? O que tem aí, Fred? O que tem aí? Não, não, Frederico Não Tem um bicho ali Parece Parece um esqueleto Parece um esqueleto De um De um passarinho Ai, que horror Mãe Calma, mãe Vai devagar Por favor O que é isso? O que é isso? Tem um Vem, vem, vem Cuidado, cuidado Mateus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau